Isso aqui acabou de acontecer, a nova USP Printstream com 4 adesivos Crown Foil. Eu comentei alguns dias atrás aqui no canal a respeito dos possíveis crafts que poderiam ser feitos nessa nova USP Printstream. E eu falei pra vocês que esse daqui seria o primeiro a acontecer. Só tava faltando a USP perfeita pra rolar esse craft, que teria que ser uma USP Printstream Factor Neo com float baixo. De preferência, Stash Track. Porém, agora olhando bem pra ela, não ficou muito bom o contador de kills aqui no terceiro adesivo da esquerda, né? Ou quarto adesivo da esquerda, conte como você quiser. Mas fato é que esse é o primeiro craft do mundo com 4 Crown Foils na USP Printstream, né? Única do mundo, feito aí por esse colecionador chinês. Pelo jeito ele tava bem hypado pra colar esses 4 Crowns na USP Printstream. É hoje um adesivo que tá custando aqui na Steam 3.500 reais. Não sei se foi doideira ou não. Vou falar a real. Gostei do craft, o contador de kills dá meio que uma atrapalhada. Mas também, o cara aplicou aqui quase 15 mil reais de adesivo. Deixa ele fazer do jeito que ele quiser. Na realidade, essas skins com adesivos, elas conseguem manter um valor maior do sticker quando são Stash Track com float baixo. O float tá aqui, 0.06931. E eu consegui puxar exatamente o valor de venda dessa USP Printstream. Ele pagou 3.285 reais. E levando em consideração que aqui no site da China, né? O Buff 63. Esse adesivo tá custando 2.556 reais. A gente chega num preço total de 13.509 reais pra craftar essa USP. Eu acho que não foi nada fora da realidade. Daqui a pouco essa USP vai tá custando um pouco menos. Daqui a pouco tá custando 2.000, 1.500 reais. Mas o cara tava apressado, já queria fazer esse craft agora. E ficou um craft muito bom. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o Key Drop. Uou, que boa! Ah? Ah? Ah! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Mas, o que eu descobri aqui, fuçando no mercado de skins da China, Buff 163, é que nós temos uma incrível USP Printstream StatTrak Factor New com 3 zeros depois do ponto, que foi dropada, mano. Não teve nenhuma até agora com 2 zeros após o ponto, mas rolou essa aqui. E tem um desgaste incrível, mano, de 0.0009 até onde eu encontrei e só tá no buff aqui. Então, com certeza, é um inventário de um colecionador chinês que é privado, nenhum database conseguiu pegar. E a skin ainda tá em trade lock, só vai liberar no dia 20 de julho. Fiquei muito curioso por quanto essa USP deveria ser vendida. Até agora, só tenho conhecimento de duas USP Printstream com esse float baixíssimo de 3 zeros após o ponto. Uma é aquela StatTrak, outra é essa não StatTrak. E agora começa a vir na minha mente os crafts insanos com adesivos de 14, porque agora o preço da USP tá caindo. A gente consegue analisar aqui, por exemplo, a USP Printstream Field Tested, que é um pouco mais líquida. Começou lá na casa de 1.000, 1.500 reais. Agora já tá sendo comercializada a 600, então já caiu bastante. Vai cair um pouco mais, repito, vai cair mais. Ainda não é a hora de comprar. Eu tô me coçando pra pegar uma USP Printstream Factor New. Não StatTrak tá saindo por 1.680 no mercado da China. Enquanto que StatTrak ainda tá bem carinho, mais de 4.000 reais. Eu só sei de uma coisa, o meu combo CT vai ficar um espetáculo, mano. Principalmente com esses efeitos RGB, né, das skins Printstream. M4S Printstream e USP Printstream vai ficar um kit dos sonhos. Eu ainda não tenho certeza se eu vou pegar a USP com StatTrak. É algo que eu não ligo tanto. Mas eu peguei a M4S Printstream com StatTrak, esses adesivos de coração. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Compro a USP assim, sem o contador de kills? Ou pego logo com o StatTrak? Ela fica mais interessante, né, mano? Fica um pouquinho mais bonita, né? Parece que sem StatTrak falta alguma coisa. Eu acho que eu vou acabar pegando com StatTrak. Vou ver o comentário aí de vocês. E só relembrando, esses daqui são os possíveis Crafts das USPs que eu já tinha criado antes. Que eu acho que combinaria. Começando ali em cima, com o iBuyPower, mano. Ia ficar um negócio de louco, né? O iBuyPower holográfico com a USP Printstream. Nota 10, nota 11. A USP Printstream com 4 Titans. Eu também achei muito irada. Só que acho que muito difícil de acontecer esses dois primeiros Crafts da lista. Pode ser que aconteça o que tá mais perto aí da realidade. Com os adesivos Steam e DLC. E aí ficaria menos de metade do preço dos Titans. Pode acontecer também com o Vox holográfico. Esse daqui, mano, eu acho que é o Craft mais foda. Eu torço muito pra que aconteça. E também eu dei uma estipulada ali no vídeo falando que se fosse rolar um Craft com 4 adesivos, seria com o Dignitas holográfico. E eu acho que esse daqui realmente seria o mais fácil de acontecer. Porque dos adesivos que a gente falou aí, é o mais barato. Agora, outros adesivos eu descarto. Eu acho que não vão acontecer com a FTS tirando esses adesivos aí que eu falei. Porque não combina muito com a skin. Seria doideira demais. Bom, já temos a USP Printstream Factor New Start Trade com 3.0 depois do ponto. Colecionadores chineses, por favor, comprem essa USP e apliquem 4 adesivos. Porque vai ser fantástico.